Olá pessoal, eu sou o Francisco Siri e hoje estamos aqui para conversar sobre política e sobre os rumos e os bastidores da política paraense. Hoje o nosso assunto será os planos do ex-governador Simão Jatene, que agora deseja ocupar a única vaga do Senado do Estado do Pará. Mas antes de conversarmos sobre o tema, eu queria pedir para você se inscrever no canal, curtir ou comentar, para ajudar no crescimento do canal e incentivar a gente a continuar produzindo aqui. Pois é pessoal, Simão Jatene, mesmo inelegível, não quer largar o osso do poder. Nesta manhã do dia 28 de agosto de 2021, em reunião com alguns membros da cúpula do PSDB do Estado do Pará, foi pré-definido os nomes de Simão Jatene para pré-candidatura a Senado e o nome de Flecha Ribeiro para governo do Estado. Essa decisão coloca o PSDB em um grande conflito, principalmente por o PSDB recentemente ter aderido à base do governo do Estado, à base do governo Hélder. Muitos prefeitos do Estado do Pará, do PSDB, já apoiam a candidatura do Hélder Barbalho para 2024. 2024? Eu já estou pensando em 2024. Em 2022, pessoal, não é 2024. Outro problema é que a base do PSDB que apoiaram o governo Hélder definiram Manoel Pinheiro, ex-prefeito de Ananideua, como o candidato do Senado. Outro problema que a candidatura para o Senado do Jatene é que ele ainda está inelegível por oito anos, mas ele pode reverter isso na justiça. Essa disputa interna ainda vai gerar muitos conflitos que a gente irá trazer aqui para vocês em forma desses pequenos vídeos informativos. Se você gosta de acompanhar a política do Estado do Pará, se inscreva aí no canal para ficar por dentro de tudo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho